Boa tarde galera, aqui na Serra das Porteiras, inaugurando o cajado aqui, que eu prometi que ia fazer e nada melhor do que inaugurar ele em uma trilha, né? Aqui o pôr do sol, coisa mais linda. Aqui a Serra das Porteiras, aqui tem pintura rupestre, tem a zague chilena. E eu vim aqui inaugurar o meu cajado. Todo cajado a gente tem que inaugurar com uma trilha, esse aqui já está inaugurado, já está batizado, né? Aqui eu fiz um sol, aqui uma pintura rupestre, aqui uma demonstração de um cacto, aqui um guerreiro, aqui outro guerreiro. Aqui uma pintura aqui perto, um mirador. E aqui é o cajado do véi cru, um índio aqui com a cara bem bruta. E nada como uma trilha dessa para levantar o ano, né? Um pôr do sol maravilhoso. Aqui é um espetáculo. Olha só essa visão. A vista aqui é show de bola. Tá aí, cajado feito, cajado mostrado, inaugurado. E valeu galera, vamos curtir, deixar seu like e vamos fazer que tenha um velho de meter o dedo e deixar seu like. E valeu galera, tamo junto.